Se você de casa hoje tem estreia aqui no RN1, é o Arrebentando. Yara Nóbrega vai mostrar pra gente alguns talentos da música. Serão quatro episódios, dois em Mossoró e dois em Caicó, ao longo das sextas-feiras de janeiro. Tá começando o Arrebentando! Para mostrar os talentos que só o Mossoró esse tem aqui ao meu lado, as Yaretes, Yaretes, claro que ela veio de Eta Mossoró esse. Um close na vizinha. Quem é que vai ganhar esse milhão aqui? E o nosso primeiro participante, Francisco Antônio, do bairro Bonjardim. Vou cantar roupa nova. Um, dois, três. Eu não sei se estou vivendo de emoção Mas se vendo você todo dia pro meu coração Deixe saudade e nada mais Porque é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira me enganando E vamos aqui para o nosso próximo participante Chilson Alves que veio diretamente do Santo Antônio É a sua indiferença que me mata É uma imbação enorme entre o de mim Coração está sentindo a sua falta Uma parte eu comecei Arrebentou Mais ou menos Arrebentou ou não arrebentou? Ele veio diretamente da cidade de Tibal Ele é conhecido como Marmita São seus olhos que clareiam Na estrada E o nosso último participante é o nosso querido Neto das Moedas Diretamente do bairro Santo Antônio Chegou cansado em casa Você diz que estou me traindo E por mim não põe a sua mão na brasa Nesse dia certamente não como na mesa E olhe lá Conhecendo sua natureza Com toda certeza E nessa classificatória Vamos saber quem foi o melhor Um, dois, três Uma salva de palmas Francisco Beto E Gilson Estou na dúvida Francisco Foi Beto E foi empate Os dois passam Para a próxima eliminação É no país de Mossoró É no país de Mossoró Aqui tem talento E nunca estamos só O arrebentando Tá cheio de emoção Iara faz a alegria do povão Pega, pega, pega Aqui na minha mão No RNTB Você viste nesse mundão Agora eu tô na moda Agora eu sou atração Com Iara Nóbrega Estamos na televisão RNTB Estourou Chama